Tá tudo no jeito já, vô? Tá tudo em hora. Ó. Viu? Eu comi e tá uma delícia. Não, eu tomei e tá uma delícia. Café igual do voanésio não tem. O negócio é bom. Parabéns, viu? Brigadão. 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 Senta lá. Ô, vó, corta um pedaço de pão pra mim. Ô, vó, já comeu uns seis pedaços, hein, vó? Da hora que eu tô te vendo, não para de mastigar, hein? Vou tratar das pão. Eu passo o pão, mas não posso comer. Passa uma manteiga pra mim? Tu quer o quê? Esse bico? Pode ser. É. Mas aí você corta ele no meio. Isso. Isso. Aí, rapaz. Eu nem devia comer pra uma comoderação. Porque é muito ou pouco? Pouco. Pouco, é. Mas aí eu ia querer uma parte e depois outra parte. Olha aí. Dos dois lados, então, passa, né? É, dois lados. Nossa, gente. Eu vou falar pra vocês. Tô no paraíso. Daqui, esse daqui. Só daqui, esse daqui. Depois eu pego outro. Rapaz. 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 Coitado, levou na cor. Boa, leva um pouco. Que velho, sem vergonha. Ai, meu... Um senhor, eu tô lá na cozinha. Eu venho pra cá, o vô tava aqui, assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Mandou o soprão, tio. É, agora... Olha lá, eles atendem, ó. Fala, vambora, vambora, vambora. A cara dele que tá fazendo arte. Tá fazendo arte e tá gostando. Ah, é, ele tem base, não. Ô, velho. É, é isso aí. Olha, pãozinho gostoso, tio. Comer um pedacinho que tá uma delícia. Aí eu comi, agora também. Né? Ô. Ó. Ô. O tio falou pra nós dar uma pescada lá no Mugim, lá, ué. Aproveitar que tá frio agora, agora no frio que pega. Viu? Agora no frio que pega. Pega o quê? É bom pra pescar agora no frio. Ah, é bom não. Mas aproveitar agora que é frio, agora que pega. No frio. No frio não é bom. No frio é mais difícil? Não, é bom pra pescar bagre. Pescar bagre, aí é bom. Aí pega. Ó, viu? Tem um pesca e pague aqui pertinho, pra gente ir. Aí a gente frita um peixinho lá, come. Passa a tarde lá. Eu não aguento mais, gente. Vai chegar e ficar sentado, meu irmão. Vai. Ó, chega lá, você vai de carro daqui lá. Chega lá, vai ficar sentado pertinho. Não vai andar muito, nada. É gostoso. Vai chegar na hora aí, vamos ver, mas não sei. Eu levo uma cadeira daquela que estica, chega aí, tá lá e fica assim. Esticar, é... Vamos sair daqui, ó. É, tchau. Escuta. Para que podamos jantar. Não tem mais nada aí, tá tudo em ordem. Falou de cadeira, tem uma cadeira sua ali, mas eu vi lá no quartinho. Tem uma classe lá, os não sabem. Você não quer tomar um café com pão? Uma mais baixinha. Sim? Não, obrigado. Depois eu tomo. Tio, pode deixar aí, as outras estão lá em casa. Ela está parada, não está usando nada, não. Tudo parada. Sei. A azulzinha, né? É. Eu sei que não come pão. E se eu comer agora, eu não janto. Ó, querido. Pelo amor de Deus, se ele comer agora, eu não janto. Olha, acabou os pão. Olha que delícia. Olha que delícia. Se deixar, quando o pão sai quentinho assim, ó. Você está comendo até pelo bigode, olha lá, né? O bigode. É, ele desce mais fácil e parece que não enche, sabe? Depois, quando ele seca, aí enche, né? É, aí quando fica mais velho ou menos, uma fatia já satisfaz, né, gente? Se a gente comendo assim, parece que... Quando sai quente assim, você come quatro, cinco fatias. Quanto mais você come, a mãe quer comer. É fresquinha, é diferente, né, mãe? Quentinho, manteiguinha derretendo. Nossa. Ô, pra nós, hein? Ô, Bonézio. Ó, você vai ter que ir com mais café, ó. Esse daqui é sem açúcar. Esse é sem açúcar? Beleza. Você já alimentou as pombinhas? Ele é enjoadinho. Ô, Caio. Oi. Aquele seu... Vamos ver se eu lembro, o Orides, né? É. Ele veio aí hoje e queria ver você, queria falar com você. Ele disse que tem um pé de almeirão na casa dele. Ele disse que tá dentro da altura e queria que você fosse laver. Ah, eu esqueci. Outro dia a moça também me avisou. Falou assim, ó, seu Orides quer que você vá lá ver o pé do almeirão dele. Eu esqueci de ir, rapaz. Ele disse que tá com 1,10m. Ah. O pé de almeirão. Vamos lá. Ele disse que tá... Ele disse que tá a coisa mais linda. Aquele muito pé de almeirão. Já passou? Eu falei pra ele, seu Orides... Eu falei pra ele que você vai ser pai. Ele ficou tão contente. É. E nem o pé de café. Ele vai subindo, vai subindo, vai lá pro castelo do rei. Esse Orides é maravilhoso, viu? Ele tá subindo nele e vai ficar rico. Ele dá uma balizada. É igual o João em pé de feijão. Aí chegou a filha, a filha do Darcy Servidoni. Não sei se você conheceu ele. Darcy Servidoni. Darcy Servidoni. Filho do seu Chiquinho, lá embaixo. Ele casou com uma mulher que ela faz pintura. Ela é vazia. Não sei se faz ainda. Ela tá bem velhinha. Bem de idade. E ela morou uns tempos aqui. Nossa, ela fazia tanta pintura. Todo mundo comprava de quadro, de guardanapos. Tudo ela fazia. E veio a filha dela aí, deles. Queria ver o avô. Mas o avô tinha o pé na deitada. Falei, ah, ele pé na deitou agora. Ah, então deixa, deixa, deixa. Agora nós voltamos. Mas sei lá que vai voltar ou não. Volta, depois volta. Eles iam lá pra Bueno comer coxinha e depois iam pra Jarafara. Que não sei se é amanhã, que dia que é. É amanhã, que dia domingo. Dizem que vão fazer uma festa pra tia dela, irmã Darcy. E ela vai fazer 70 anos. Ô, beleza. Então vinha todo mundo pra festejar o aniversário da... Ângela, não é? Ela chama? Não é. Como é que ela chama? Ó, nós precisamos fazer o aniversário pra avó Elza e chamar toda a família da avó Elza. Os irmãos e irmãs, todo mundo. Não, tem mãe e irmã, só o peso tá doente. É, não, eu falo assim, quem que der pra vir, eu falo, né, vó? Que estiver bem, tudo assim, sabe? E a gente vai fazer um negócio legal pra avó, hein? Aí você não vai tá... Não, mas depois eu volto. A gente faz antes do dia 18. A gente faz dia 12, dia 15, no sábado. A gente faz junto com o Gabriel. O Gabriel tá dia 3? Pode ser. Dia 3 é de semana. O Gabriel adorou a ideia. Aí faz no domingo. A gente já tinha falado o que ia fazer. É, ele falou pra mim também. Queria fazer junto com a avó. E chamar todos os amiguinhos dele, sabe? Igual estourar bexiga, tudo mais. É. Vovô, vamos surfejar? Vamos. Então acerta lá, ó. Que tem pra ser aqui. Vamos. Aqui, ó. Aqui tá tudo certo. Tá bom. Ó, entendeu? Pronto. Olha que coisa coisa aí. Beleza. Vamos fazer o surfejo. Eu vou. E aí, tá... Aqui, ó. Aqui, ó. Esse lado aqui. Melhor. Vem cá. Momento que ele fica muito alegre, muito feliz. Tá lá em casa. Eu vou falando, você vai surfejando. Eu vou falando as músicas. Por quê? Não vou, não. Por quê? Porque eu não vou sem aquilo lá. Eu vou lá buscar, então. Você vai buscar. Eu vou lá buscar. Vai, então. É o tempo de você tomar banho. Não, não vou tomar banho agora. Então tá bom. Você acha que você vai demorar até eu tomar banho? Aqui? Pode ser. Vai ir buscar isso aí? Não, não. É rápido. Já vou lá. Esse caderninho dele ficou lá em casa, que ele tá surfejando lá. Eu vou lá e já avore já. Senão ele vai ficar bravo comigo.